E aí galera, sejam bem-vindos ao canal SalveMotoVlog E hoje estamos com a Popzinha aqui Fazendo mais uma mexida nela, né? Vou mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo nela aqui Tô na alcina de Gilberto, tá até ali fora E ele é especialista, mano, nisso daqui, ó Quem já entende, comenta aí embaixo o que é Não vou falar, vou explicar primeiro o que foi aqui na Pop Vocês já viram a Pop desmontada? E o que é que tá de errado na Pop pra poder ela tá desmontada E tá com essa máquina aqui Eu tô achando, eu tô achando, na verdade Ela está um pouquinho com esse quadro empenado pra baixo, assim, ó É tanto que isso daqui Deveria passar aqui, ó A dois, três dedos Né, Gilberto? É Tá vendo aqui, ó Daí já dá pra ver? Pronto, vou mostrar pra vocês Tá descido aqui, tá ligado? É, tá vendo aí, ó Então, ó Aqui tem que dar uns três dedos É Pronto, eu percebi isso aqui, o guidomil pra frente e tal Enfim Isso aqui da Pop, a gente já sabe que é frágil, né? Gilberto pega direto a Pop pra fazer, né, Gilberto? É Com esse problema aí Principalmente com batida, né? A minha não foi batida, na verdade Foi trilha, pancada que levou E veio a empenar um pouquinho Esse quadro é muito frágil Não aguenta trilha, não aguenta pancada Pra quem empina também, né, Gilberto? Essa pancadinha Num instante vai-se embora Essa parte aí E Gilberto é especialista nisso Vamos me... Ó, essa máquina aqui Eu vou falar Como é que chama, hein? É gabarito, né? É o gabarito Gabarito E aqui ele bota Bota um negócio aqui E a linha, vocês vão ver no vídeo aí como é que funciona Um... Uma arrumada, né? Um desempenho de quadro De chassi, né? De quadro, né? E aí tem que desmontar a moto todinha Dar um trabalhinho Porque tem que desmontar a moto inteira, velho Ela vai pra lá só, né? Só o quadro e o motor Então Tem um trabalho grande Desmontar ela todinha E aí o Gilberto tem uma oficina aqui de moto E já faz isso também Então Tá no lugar certo pro cara poder Desmontar isso E montar tudinho, direitinho Alinhar e deixar perfeito, né? Como a moto era antes Então essa minha Vocês já estão vendo aqui, ó Que ela tá muito próxima Ou seja, esse quadro fez assim, ó Esse quadro torceu pra baixo Por isso que deu essa Esse mocinho aqui, ó Essa mastigada Mas aí ele bota ali na máquina Tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona bem direitinho Beleza? Vou deixar também o contato do Gilberto aqui embaixo Na descrição do vídeo O telefone dele O WhatsApp O Instagram E aí quem tiver alguma dúvida Teve alguma moto que levou uma pancadinha Uma queda E você acha que tem alguma coisa estranha nela Fazendo dois rastros, algo do tipo Fala com o homem aqui Fica em João Pessoa, no bairro do Cristo Então Troca uma ideia com ele aí E aí você pode trazer sua moto aqui Ele avalia Olha se tá realmente Com algo ruim Ou não, né? Às vezes pode ser um guidão empenado Mas muitas vezes é um quadro Tanto de Por exemplo, uma tornado Levar uma pancada Pode empenar a bengala Pode empenar o quadro, né? Pode Danificar em algum lugar Aqui também, ó Tudo isso pode torcer E aí só vai ali, viu? Pra ajeitar Então é isso Vamos lá desmontar Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona Lata Pronto E a paupezinha já tá aqui, ó Desmontada Toda a frente, ó Carinagens Farol Tá vendo? Dianteira É um trabalhinho bem complicado Porque tem que realmente desmanchar A moto inteira à frente Então tem um monte de obra aí Pra fazer isso, né? Por isso que torna o serviço Às vezes um pouquinho mais caro Mas Tem que ser assim Pra poder Entrar no gabarito ali Então tá tudo desmontadinho Baixa direção Tudo ok E agora a gente vai jogar Pra lá E eu vou explicar pra vocês Como é que funciona Pra verificar onde tá empenado E como ajeitar, tá? Aguardem E Muita pop tem isso Inclusive falam que as mais novas Tem mais problema ainda nisso aqui Do que essas aqui Que são 2019 e 2020, né? Se ficar as 21, 22 É pior ainda aqui Mais frágil ainda Mas é isso É o mal da pop É isso daqui Então Já estamos aqui colocando Eu tô ajudando o Gilberto Olha aí Vamos lá Ali a traseira fica Um gancho E aqui a gente vai botar a frente agora Tentar filmar aqui E ajudar o mesmo pé Tu faz isso sozinho, Gilberto? Não, né? Tem que ter uma ajuda, né? É, já ia dizer Que é a porra Acho que a pop É pequenininha Eu quero depois sair Só de uma É Ah, não Pois é Caraca Aí Então essa máquina Desempenha qualquer moto, né? Qualquer É Tem os adaptadores aqui, ó Porque isso aqui pega no No pescoço aqui Na caixa de direção Aí bota os adaptadores, ó Qualquer moto Vamos Foi Subiu uma traseira ali Ela vai alinhando E encaixando aqui, ó Foi Olha aí Já tá no Gabarito Em cima? É A gente cai Casar Eu acho que tem que Fogar um pouquinho, né? Para isso Aí Pronto Então já tá no lugar Então já tá no lugar E agora Vocês vão vendo Passo a passo Aí tem uns adaptadores ali Que você bota Para pegar na caixa de direção E é assim que funciona Para colocar ela aqui Ô Gilberto Como é que o cara sabe Que tá desalinhado Eu boto o laser ali Ah, vai ter ideia Tá Então beleza Daqui a pouco a gente mostra melhor Como é que vai ser Então vai botar um laserzinho Para a gente ver se Esse eixo traseiro Tá alinhado, né? É Porque pode Tem vários empenos, né? Não só aqui, né? Pode empenar aqui Pode empenar balança Pode empenar telescópio É Pode empenar Essa parte traseira aqui, né? Do quadro também Tem vários empenos Depende da queda Do acidente O que você vai ter, né? Se a moto Der um capote, por exemplo Pode empenar essa parte traseira Aqui dela Né? Se a pancada for de lado É porque é a parte mais frágil, né? É a que vira tipo Uma alavanca de força Essa parte é muito forte E essa da frente aqui também Aí essa aqui fica mais frágil Ela empena E se fosse uma fan Onde é que empena mais? Rapaz, essa é mais no gogó Também aqui, né? É O problema é mais aí Porque daqui Aqui o vidal tá reto Mas tem que a parte de trás Já tá torta É verdade Aí o cara pensa que é a parte de trás Essa minha Tem que eu mostrar pra vocês aqui Um pouquinho de empeno Né? Foi pouco ainda, né, Gilberto? Mas tem casos que fica Chega até a torar isso aqui Foi só pancadinha Trilha mesmo Pancada Lapada mesmo Que realmente é frágil Por isso que não se faz Trilha com a Pop, né? Mas a gente é maluco Faz Termina danificando Aí colocou no gabaritinho aqui Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona Pra verificar e tal Tudo mais Bem direitinho Então vamos lá Vou mostrar pra vocês Como é que funciona Gilberto já botou aqui o laserzinho Com os níveis e tal E aqui, ó A gente já vê que era pra dar Aqui no meinho Tá vendo, ó Onde é que o laser tá passando Tá bem clarinho Mas dá pra ver É, de trás assim Que é melhor ainda Ó Ela era pra estar alinhada aqui, ó Nesse prumo Olha como ela tá mais pra lá Tá vendo? E o laser, ó Onde é que tá passando? Era pra passar no meio da placa aqui, ó No meio Era pra estar aqui esse laser E ele tá passando aqui, ó Tá vendo? Bota a minha mão aqui Vocês vão ver mais fácil Era pra estar aqui, ó Então tem mais ou menos Um dedo, né Gilberto? Um dedo de nível Aqui também dá pra ver, ó No nível aqui, ó Também não tá alinhado Era pra estar alinhadinho Então A gente já dá a conclusão aí, ó E o laser bate bem certinho aqui no meio, ó Também dá pra ver, ó Porque ele tá de dia, né? Mas a gente consegue ver aqui no olho Então daí a gente já dá pra entender o quê? Que ela tem um empenozinho Tanto assim Quanto lateral, né Gilberto? É Ela tem Provavelmente uma pancada Que deu assim, forte Eu vinha com o bidon Deu pra baixo, assim Ela O empenho dela De ela bater a roda Na carcaça do motor Que é pra baixo É Assim ele desce Ele desce Isso daqui é alinhado Bata aqui em cima Caramba, entendi Fica bem aqui assim Então aí, ó O empenho que deu nessa parte do quadro Como o Gilberto falou Isso aqui era pra estar Praticamente aqui, né? É muito alto Mais ou menos um palmo Pra cima, mano É Tá vendo aí? Então foi o empenho que deu ali A gente Aqui a gente acha tão pouco Mas quanto mais longe do empenho Maior Vai ser o ângulo, né? E só vê Só tem como ver Desde a gaiola, né? É, só dá pra ver aqui Então eu sentia A galera me falava Quando eu tava andando Que tinha um Que tava com um pouquinho De dois rastros na moto Um pouquinho E poucas pessoas percebiam E eu também percebi O guidão um pouquinho pra frente Mas você vê Com o tempo Eu me acostumei tanto A postura que tava ruim Né? O empenho Que eu nem percebia mais Esse empenho E aí quando você bota aqui Que você bota num gabarito mesmo Como o Gilberto tem experiência Acabou de fazer um Inclusive ontem Então ele já sabe Onde é que deveria estar Ele já conhece Quando bota ali Que essa traseira Deveria estar mais alta Que essa moto Ele já percebe na hora, né? O cara que entende Já percebe na hora E visivelmente aqui Também a gente percebe, ó Ah, pronto Aqui dá pra ver melhor ainda Olha o laser O laser era pra estar ali Na tampa do tanque Mais ou menos Naquele parafuso ali, ó Tá vendo aí? Então é assim que a gente vê Que realmente ela tem um empenho O laserzinho era pra estar vindo aqui, ó No meio, no meio, no meio Até o final Bem alinhadinho Então é isso Ela tem um empenho Tá vendo, ó Tanto assim de lado Quanto pra baixo Tá, vamos lá Agora vamos ver Como é que vai ser Os próximos passos E vocês acompanhando, vai Eu nunca vi vídeo desse tipo, tá? Mostrando esse tipo de serviço Bem direitinho Com a moto mesmo na pessoa e tal Geralmente a galera esconde Esse tipo de coisa Eu acho uma besteira Porque Pô, a gente aí Quando eu vender a moto Também eu vou dizer a pessoa Que foi feito o serviço, tá? Não tem Pra quem enganar Nem tá mentindo Nada pra ninguém, tá? Então é isso Tô mostrando pra vocês aqui Pra vocês aprenderem Verem como funciona, entendeu? Tudo direitinho E fica primeiro o serviço depois Não é não, Gilberto? Fica zero E Marcha pra frente E acontece muito, velho Tem muita moto Que foi feita isso aqui Gilberto, inclusive Vai pra várias lojas aí Da cidade Marcas E marcas, enfim E Tá a moto até hoje Andando tudo de boa Não tem Não tem BO nenhum Fica primeira O negócio é ruim É tá empenado E outra coisa Depois de acidente Tem que fazer isso aqui, velho A moto fica torta Eu ando nessa pop Eu sei que ela é ruim Ela é meio estranha A postura fica ruim A coluna fica estranha Na curva ela puxa Ela vai comer pneu errado Ela vai danificar Caixa de direção Ela vai danificar Rolamento depois Porque a moto Tá toda hora trabalhando Numa posição errada Então, velho Se sentiu sua moto Um pouquinho torta Estranha Depois de uma queda Depois de um acidente Depois de alguma coisa Traz pra um cara Se for que de uma pessoa Traz pra Gilberto Se for de perto também Às vezes vale a pena Trazer pra cá Então, Gilberto faz isso aí Com o precinho top E com a qualidade Show E aí Você tem que fazer, velho Não tem ponto de correr não Ou você faz Ou você joga a moto no lixo, né Então Faz isso aqui Que resolve E vamos lá aqui Agora vai começar Mais trabalhos E ó, galera Outra visão aqui Pra vocês verem Dá pra perceber no vídeo aí Que a traseira da moto Tá mais pra direita Do que pra esquerda Tá vendo, né Esse nívelzinho aqui Essa cordinha É justamente num prumo aqui Pra você ter o centro Da moto Olha como ela tá Tá vendo A espessura de um pneu Desalinhada Pra direita Tanto pra baixo Quanto pra direita Né, Gilberto E aí, ó Tá torcida, né É, tá torcida Então aqui a gente vê Bem direitinho Tá de lado Aqui em cima também Tá vendo no prumo E ela tá desalinhada É fácil Agora aqui é mais fácil ainda Aqui por trás é mais visível E é isso Então primeiro Tu vai ajeitar essa parte lateral Ou primeiro o alinhamento dele Vai subir primeiro, né Então primeiro A gente vai subir ela E depois distorcer Esse outro empenho que tem Então ela tem dois empenos Tanto lateral Né, uma torção lateral Do quadro Quanto pra baixo Que é o que faz justamente Os dois rastros Que a gente Aí você vê a moto De um amigo seu Que tá A roda de trás assim E a da frente assim Né, você vê Dois rastros É justamente Uma torção dessa, tá Que tá na minha Então se você conhece Alguém aí Um amigo que tá Com os dois rastros desse, ó Ele precisa de um negócio Esse aqui, ó Pra ficar belo E vamos lá Como é que é o processo Pra poder, né Tirar essa Esse empeno É um macaco hidráulico, ó Onde ele vai empurrar Lá embaixo no quadro, ó Tira o prezinho E vai levantar A moto Por isso que tem Esses guias aqui, ó Que ele segura o eixo Pra o eixo não ter torção, né E aí ele vai subindo Aos pouquinhos aqui, ó Enquanto vai Subindo o macaco E automaticamente A traseira tá subindo Já subiu aqui Dois teres, ó Quanto mais ele vai dando Uma mão aqui embaixo Mais a traseira vai Corrigindo o empeno Que tem ali Mostrar pra vocês aqui De longe assim Que dá pra perceber Olha aí E é assim que vai, ó Levantando aqui Ele vai alinhando E aí a galera Às vezes no vídeo Pode perguntar Sabe quanto é Que é um serviço desse Vai depender da sua moto Né, Gilberto? Vai depender do tipo Do empeno Tem empeno aí Que é sinistro, velho Tem que levar fogo ali Tem que, né Mexer bem mais na moto Aqui o meu é pouco Vai só no Puxando mesmo assim Como tá fazendo Mas tem serviço Que demora Mais de um dia Pra fazer E aí depende muito, né Tudo depende Mas você vindo direto Em Gilberto Vou só dar uma Uma dica mais ou menos Pra vocês Quando você vai numa loja A loja precisa desmontar A moto todinha Né, ele vai te cobrar por isso Precisa transportar a moto Até aqui em Gilberto E pagar ele, né Então Você vai pagar bem mais caro Indo numa loja Do que indo direto No cara como Gilberto Aqui que faz isso Direto Por quê? Ele já vai desmontar Já vai fazer o serviço dele Já vai cobrar o valor X Aqui E você Indo em outro canto Você vai pagar mais caro Porque você vai ter Duas mãos de obra Onde ela vai desmontar lá E quando chegar a Gilberto Ele vai ter que cobrar O serviço dele também Então Fica a dica pra vocês aí Procurem direto O cara que já faz isso Tá? É Já vem direto aqui Como Gilberto Praticamente o dobro, né Claro O cara não vai Ocupar a oficina dele Dois, três dias lá Né? Pra trazer pra Gilberto Quem vai receber o pagamento É ele Passar o pagamento pra Gilberto Todo esse trabalho Ele tem que cobrar na loja dele Ele não vai funcionar de graça não Então a dica é você trazer Direto pro cara Que já faz isso, né? E aí, ó Já subiu bastante Devagarinho Vai subindo, subindo Ela vai se ajeitando Você vê que Desempenho, sabe? É lógico, tá ligado? Aham Você vê que é só você ter noção É Você vê que aqui Ela tá travada Aí tá subindo Da parte de trás É Começa daqui, ó Ela tá subindo nesse meio aí É E ela vai procurar Da mesma forma que empenou No lugar mais frágil Quando você desempenha Vai desempenar também No lugar mais frágil Que é justamente onde empenou Então é isso Você vai aqui, ó Levantando, levantando E ele vai corrigindo lá Onde empenou O empenho é aqui, ó Nessa parte E aí quando ele tá subindo ali Ele vai justamente desempenar lá Por isso que ele trava no eixo, né? Pra poder não ter torção No lugar errado Porque se ele levantasse, por exemplo Na roda traseira aqui No eixo Ele poderia torcer o quadro Em outro lugar Aí não Ele trava aqui no meio Pra poder distorcer lá Onde torceu No lugar correto Ele já subiu bastante, velho Ó Essa traseira tava praticamente reta Aqui, vocês viram aí no vídeo E no chante Ela vai tuf, tuf Subindo Devagarinho Interessante demais Cara, a maior diferença Será que foi agora? É Olha a diferença Vai pra cima E pronto Da torcida que ela deu Ali no pescoço Que fez ela baixar o quadro, né? Já foi corrigido já Já tá na altura correta agora O Gilberto já sabe aqui Quando ele bota Já sabe as alturas aqui Isso aqui serve como medição Então ele já sabe Que aqui tá na altura Original Do quadro, correto E agora ainda falta A torção Traseira aqui, né? Vocês viram, ainda tá Ó Daqui a pouco vocês vão ver Que esse pneu Traseira vai tá no meio Dessa cordinha aqui, ó Né, Gilberto? É Daqui a pouco Já alinhou a torção Você vê que a traseira Da mão tá bem altona mesmo Já voltou ao normal Correto E agora vamos pra outra torção E vamos lá Pra segunda torção, né? Ela tá ancorada aqui, ó Ali na frente do outro local Aqui também, ó Pra poder ela torcer No lugar correto Vocês vão ver a diferença aqui Vai apertando aqui Ela vai Esporrando E Tá finalizado aí, galera Olha a diferença, meu irmão Lembra no começo como é que tava Esse pneu mais pra lá E tal Olha agora a diferença Bem no meinho, ó Perfeitinho Tudo certinho E teve que Ancorar algumas vezes Algumas vezes Empurrar num canto Empurrar num outro Entendeu? Até Chegar assim nesse Pra ficar fino, né? Pra ficar bem perfeitinho mesmo É Puxou três vezes, né? Teve essa puxada aqui A puxada lateral E teve a outra pra corrigir Porque O pneu tava alinhado Mas a traseirinha tava Meio torta ainda E agora bateu Tudo certinho Confere aqui com laserzinho Passando no meio E pá, tudo mais Bem direitinho Já tá tudo ok Deu certo demais Acho massa ver De trás assim, ó Você vê ela bem retinha Diferença, viu? Tava muito torto, véi Show de bola ficou Pneuzinho alinhado Tudo ok Galera Trampo finalizado A moto já tá montadinha aqui Como não passa de mágica, né? Mas demorou Um pouquinho A demora na verdade é mais tirar de lá Montar de volta tudo direitinho Montou, mas olha a diferença Lembra que antes Só passava Nem entrava dois dedos Ó agora Três dedinhos, ó Tá vendo? Tudo belezinha Mudou muito a ciclística da moto Eu andei na moto Gilberto também andou E cara Ficou muito boa, véi Eu me acostumei com ela Com ela empenada, né? E quando eu andei Chega ficou diferente A gente deu uma voltinha Entrou as mãos A moto tá bem alinhadinha Bem ok Parou com aquele Os dois rachos que tinha, né? Que a gente via A moto um pouquinho desalinhada A frente com a traseira Mano Ficou top Top demais Valeu Gilberto Você garantiu, viu? Como é bom Uma especialista nisso Então precisando Já sabe onde Encontrar uma pessoa que faz isso, né? Ficou muito bom Tanto tirou uma torção Que tinha lateral no quadro Quanto pra baixo, né? Ele tava Isso aqui, ó Mais pra cá Então, ó Tudo certinho Moto originalzinha de novo E é isso Tudo certo O vídeo fica por aqui Obrigado por assistir Qualquer dúvida Deixa um comentário aí Então valeu O vídeo ficou por aqui Fui Fui